Ooooooo, Gosscase! E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e vamos começar esse vídeo com anúncio sério. Nessa viagem, nós nos acidentamos. Brincadeirinha! Esse é o vídeo do nosso casamento que passou no dia. Se não assistiu ainda, o link está aqui. Assiste, vale a pena, compartilha. É um vídeo de casamento como você nunca viu antes. Aconteceu? Para, 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 senão vai dar spoiler para a galera. Nessa semana nós viajamos. Essa foi a... 23ª semana de casamento aguentando essa coisa linda. Coisa linda! Ui, fofinho! E essa semana nós viajamos com os meus pais. Cheio de emoções, aventuras e... Altas aventuras e emoções. E na verdade é um costume muito engraçado na minha família, que talvez aconteça com você. Todo mundo para para comer na estrada, né? Precisa parar no poço para mijar. Precisa parar no poço para comer. Principalmente quando a viagem é longa. Se você viaja de manhã, tem que almoçar. Se você viaja de tarde, tem que jantar. Então, tem que parar. Em algum momento você para. E o que a família dele faz? O que a família faz? Ela chega de manhã, prepara um pãozinho. A gente faz sanduichinho, pega, separa suquinho, separa um monte de coisa, faz uma geladeirinha, pega, põe no porta-malas e vai embora. Vai embora no meio da estrada, a gente para, entra no poço, que é o Poço Graal, entendeu? Vai lá. Minja. Não, é a melhor coisa. Eu nunca tinha visto isso. Eles pegam, entram dentro do posto e pegam gelo. Pega um copo cheio de gelo. A gente usa o serviço do posto, ainda passa dentro, pega gelo e vai embora sem comprar nada. Aí chega na praça de alimentação. Em cima do carro, a gente distribui as coisas em cima do carro, assim. Principalmente se tiver sol, melhor ainda. Você põe um sanduiche, dá uma esquentadinha, derrete o queijinho. E daí a gente o que? Come! Come olhando o posto. Na realidade, na minha família é diferente. A gente leva muita coisa no carro. Tipo, vai comendo... Tô comendo. A gente vai comendo tudo. Tipo bolacha, pipoca doce. A gente não para e pega gelo. Você toma umas coisas quentes? Não, a gente leva congelado. Marjão arburejo é muito gostosa. E o sanduichinho é gostoso, né? Não sei porquê. E essa viagem continuando um pouquinho mais pra frente, vocês não acreditam que aconteceu. O carro capotou. Brincadeirinha! Esse foi o vídeo do nosso casamento. Link tá aí. Link tá aqui embaixo. Acessa aí. Na verdade, não. O carro quebrou. O carro quebrou. Não, o carro quebrou. Isso acontece com todos os pobres. Acontece com mais frequência com os pobres. Vamos lá, né? O que que a gente fez enquanto o carro quebrou? A gente subiu a plataforma lá. Passarela. A gente subiu na passarela pra ver a... A gente queria assistir as coisas acontecendo assim de longe assim ó. Uou. E daí nesse momento... Não tinha nada pra fazer. Então a gente foi fazer o que? Postar a corrida. Na passarela. O que? Ganhou? Ela, porque... Deve ter sido eu porque eu não entro. Eu não posso correr, né? Como que eu ia correr com o meu braço? Parabéns. Mas o mais sucesso disso é uma coisa que eu gosto muito na minha esposinha. Ela consegue se manter calma. Sem. E numa nice. Em praticamente todos os momentos. Inclusive quando o carro quebra. Que isso normalmente é um momento estressante. Você traz uma viagem. Ficou cansado. E ela tá lá tipo... Pra que que eu vou ficar estressada? Quebrou. Tem que esperar o quinto. Então tipo... Espera o quinto. Coloca o pezão em cima do carro. Vai passear. Tá. Foi isso essa semana. A gente chegou lá em Curitiba. E a gente foi já pra Cascavel. Pra casa dos pais dela. 15 horas de viagem aí de ônibus. É. Foi o máximo. Foi o máximo, né? A partir das 15 horas do lado dessa pessoa. Agradável. Cheio de assunto pra conversar. Né? Uma percepção do mundo completamente diferente de todas as outras pessoas que conheci na vida. Primeiro me elogia. Depois me xinga. Tá bom. Ele está aprendendo a ficar de boa quando as coisas acontecem. Mas é isso aí pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixem um joinha. Compartilhem se aconteceu com você. E nos vemos no próximo vídeo. Adiós. Adiós. Bye bye. Tchau. Tchau.